Fala família Futeu Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha família finalmente Cristiano Ronaldo revelou aonde vai jogar na próxima temporada né revelou o seu novo clube mano e aí quer saber mais até o final e vamos lá Isso tudo começa né porque Cristiano Ronaldo não participou de um evento aí de uma campanha publicitária do principal patrocinador da Juventus mano algo que ele fez normalmente né nas últimas temporadas então ele não ter participado causou muita estranheza na Itália né e segundo o jornal Tutor Esporte mano o próprio Cristiano Ronaldo teria revelado né que não participou desse evento aí porque não vai jogar na Juventus na próxima temporada né então o próprio jogador revelou né Que não vai continuar na Juventus na próxima temporada né e muito isso se deve né ao mau relacionamento de Cristiano Ronaldo com o novo técnico da Juventus né o Maximiliano Alegre Então CR7 irá mesmo jogar no Paris Saint Germain na próxima temporada né as negociações estão muito avançadas mano o PSG entrou em contato com o atleta no final de semana né e as negociações estão muito avançadas para ele ser anunciado né ao final da Eurocopa Então CR7 já autorizou né o seu empresário Jorge menos aí que está ali negociando com o PSG né com o diretor esportivo Leonardo com o Nasciato Keylife e falta apenas detalhes mano pro que o Ronaldo ser anunciado no PSG né ele está muito feliz aí dessa ideia de jogar no Paris Saint Germain segundo a própria esposa do jogador teria revelado aí o jornal Tutor Esporte de que ela teria dito né para amigos próximos de que CR7 vai jogar no Paris Saint Germain ao final da atual temporada né família o dono do clube nascer Arc Life e presidente né revelou que acredita que Cristiano Ronaldo será a peça fundamental né a peça que falta aí pro PSG conquistar a Liga dos Campeões da Europa mano então PSG vai vestir pesado mesmo aí no Cristiano Ronaldo né o dinheiro que a Juve quer entre 25 e 30 milhões de euros né então isso aí é troco de pão mano o PSG vai contratar fácil aí o Cristiano Ronaldo né família esse seu vídeo valeu falou Fui